E fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né, no Rebaixados Elite Brasil E como vocês já viram aí né, no título e na capa do vídeo Hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí né rapaziada Um bug que eu acabei descobrindo aqui no jogo né Um bug segredo que é onde o carro vai pra debaixo da terra né Só dá pra ver um pedacinho dele né, ele vai pra debaixo da terra E isso rapaziada é um sinal meio que bom, sabe por quê? Porque se o carro tá indo pra debaixo da terra É que o Seb vai tá aumentando um mapa já, tá ligado? Por quê mano? O que que faz uma coisa a ver com a outra? Então é o seguinte, quando começam a vir esses bugs assim É que o jogo tá ficando um pouco mais pesado E como o jogo tá ficando um pouco mais pesado É que o Seb tá trazendo uma nova atualização Ou o Seb tá aumentando o mapa Ou ele tá trazendo outra coisa nova aqui pro jogo Um carro novo Ou um personagem novo Ou uma casa nova Uma dessas coisas ele está trazendo aqui pro jogo Por isso que tá fazendo esse bug Então ó, vou tá mostrando Na verdade tá aparecendo aí pra vocês né Essa bota aí né rapaziada Que é né O carro que eu consegui fazer o bug né Um Jetta né rapaziada Olha o bug que aconteceu aí com o Jetta mano Muito da hora mesmo O carro começou a descer né rapaziada E esse bug é por quê? Porque o Seb tá trazendo alguma coisa nova aqui pro jogo Ou uma casa nova Ou um carro novo Ou aumentando o mapa mano Pra isso acontecer Porque um bug não acontece do nada Foi bem aqui né Foi bem aqui né ó Foi bem aqui que aconteceu o mapa O bug né Bora tá dando uma olhadinha aqui Pra ver se tem alguma coisa de diferente né Tem aqui o chão né mano O chão tá um pouco diferente ó Bora ver se ele tá aumentando o mapa ó Com certeza ele tá trazendo alguma coisa nova ó Olha aqui como é que tá desnivelado ó Alguma coisa nova tá vindo hein rapaziada Alguma coisa nova tá vindo Mano o que que será que tá vindo rapaziada Comenta aí o que vocês acham que deve tá vindo hein rapaziada Mano ó Tem muita coisa que pode tá vindo aí ó Tem ou pode ser uma casa nova aqui no jogo Ou uma oficina nova não sei Ou um carro novo Ou um personagem novo Ou o SEB tá aumentando o jogo Tá ligado Uma dessas coisas é Pro bug acontecer é Ou ele tá trazendo um novo Uma nova opção pro carro né Pro carro tá fazendo esse bug né Ou ele tá fazendo alguma parada né Alguma modificação no carro E ainda não liberou o APK pra gente né Rapaziada pode ser Alguma dessas coisas aí Comentem o que vocês acham Eu acho que é isso E aí sim rapaziada Eu vou finalizar desse vídeo Por aí que você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que eu tô postando 3 a 2 vídeos por dia Fechou? E aí sim Valeu Falou Fui Fui